Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra me sentir só O sol e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder, difícil encontrar Vida boa, princesa e paz Não brincadeira, não irá descer Rir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Eu vou dizer que eu não sou Sua melhor verdade, meu amor, por favor Eu venho ver o menino E o seu colo é o meu abrigo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu quero presentear Flores e rebanjadas Pequeno paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A música das estrelas A música ilumina Vida, povo, a brise e paz Quando olhar e dar o anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro seu sonho e agradecer Você é a razão da minha validade Não vai dizer que eu não sou Sua garamidade Meu amor, por favor Vem, meu querido Seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Amém.